Você é vitória? Vem comigo! Aquele abraço hoje é segunda-feira, dia 27 de junho e a gente amarga mais uma vez perder dois pontos no Barradão no empate em 1x1 contra a Ponte Preta algumas coisas a gente tem que chegar aqui e esclarecer para não ficar apenas lamentando derrota quando é em casa festejando vitória quando é fora, não a gente tem que reconhecer que o futebol está extremamente nivelado que não tem jogo fácil mesmo é Ponte Preta que empata, Grêmio lá ganha e o Grêmio lá ficaram puto da vida porque perdeu para o Vitória enfim, é isso aí, é ganha e perde, empata o campeonato, é isso aí a gente está vendo até em termos mundiais o futebol acontecendo isso na Eurocopa, a gente vai acompanhando seleção da França ontem venceu apertada para a Irlanda, 2x1 de virada, jogando em casa enfim, a Copa América a mesma coisa, muitos resultados até inusitados a gente vai vendo aí placares apertados, então a coisa está nivelada mesmo está nivelada por baixo aqui no Brasil, por cima lá na Europa aí é outro assunto, mas cada jogo está extremamente difícil isso é verdade isso é um ponto, pronto, a gente para por aqui segundo ponto que a gente vai comentar ô seu Ricardo Marques Ribeiro, vá fazer uma arbitragem ruim assim lá no raio que o pata pelo amor de Deus, aqueles gols anulados, enfim várias faltas sendo invertidas durante a partida lances polêmicos, enfim mal posicionado ali muito ruim, para mim muito ruim a arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro ele que tem o escudo da FIFA no peito, aliás hoje FIFA também não é grandes coisas não envolta aí um bocado de falcatrua sendo investigado para todo que é lado mas enfim, aí é o segundo ponto a arbitragem foi ruim, prejudicou mesmo o Vitória e ponto final terceiro, as contusões olha, Marinho, fratura no nariz dependendo do exame hoje, se já tiver desinchado pode ficar até seis semanas fora aí o Vitor Ramos estava com o terceiro cartão amarelo Alipio no departamento médico Norberto, Maicon Silva no departamento médico Guilherme Matis ainda na fase de transação aí o papo é diretamente com a direção do Vitória está mais do que provado que precisa de elenco precisa de quantidade precisa de qualidade e até agora, o que é que tem sido feito para o campeonato brasileiro? nada a tal da janela já abriu aí dizem, já está chegando hoje aí sendo oficializado o Rodrigo Ramadio pronto, um atacante de beirada atacante ali mais agudo pelos lados do campo ótimo, chega, vai reforçar mas Vitória ainda precisa de muito mais do que isso meus queridos Raimundo Viana Marcelo Matos a gente respeita a todos lógico, todos são Vitória às vezes mais do que a gente porque ainda estão dando lá muito tempo de seu trabalho seu esforço pessoal e estão colocando a credibilidade e até a privacidade pessoal em jogo porque a gente sabe quando a pessoa é presidente vice-presidente de um clube nem num shopping mais pode ir num restaurante porque é cobrado a todo momento então esse aí a gente também reconhece mas vamos contratar o Vitória precisa de peças de reposição e mais do que isso precisa de peças de posição peças para serem titulares no Vitória porque a gente sabe que o elenco é extremamente reduzido ontem todo o banco de reservas era formado na base isso é uma coisa boa mas três jogadores que atuaram que vem oriundos da divisão de base do Vitória que começaram a partida mas já passou da hora esse time com esse elenco que aí está e com um bom trabalho de Wagner Mancini apesar de eu não ter concordado com as mudanças ontem para mim o Gabriel estava bem ele preferiu o Leandro Domingues que não vem bem se fosse um cara que estivesse entrando e resolvendo a gente até concordaria mas não estava resolvendo depois a mudança do Amaral ele explicou ali que a gente tem que enxergar o óbvio ou seja, só ele enxergou esse óbvio eu preferia que tivesse recuado o Thiago Real ali para segundo homem colocado o David na frente o Nixo, enfim o Vitória precisava ganhar o jogo não concordo com as mudanças mas concordei e aplaudi com o time que ele começou o jogo mas a gente sabe que essa oscilação do time que foi falada até na coletiva é pela qualidade do elenco ou pela falta de qualidade do elenco nós não temos nenhum craque absoluto nós temos alguns bons jogadores alguns bons jogadores e que quando não estão na equipe não tem substitutos então, meus queridos amigos diretores do Vitória vocês que são responsáveis pelas contratações já está passando da hora esse elenco que está mesmo tendo um bom trabalho para mim do Wagner Mancini está tirando leite de pedra é um time para brigar na segunda parte da tabela ou seja, brigar para não ser rebaixado a Série B no ano que vem então é preciso eu sei que vocês estão trabalhando mas é preciso dar uma adiantada nesse trabalho é preciso ter uma efetivação maior nesse trabalho e que isso se reflita em boas contratações lógico que não vai trazer um caminhão de 20 jogadores nem grana para isso tem mas se são seis são cinco se são quatro que tragam quatro, cinco, seis bons jogadores para a gente brigar pelo menos ali entre a décima terceira e a oitava vamos dizer assim colocação no Campeonato Brasileiro do jeito que está está provado que a gente vai ficar nessa está perto da zona cai na zona sai da zona chega um pouquinho mais lá na frente aí vem o erro da arbitragem tira dois pontos do Vitória mas também erros vão acontecer a favor e contra que a gente apenas lamenta que no futebol o árbitro não é punido quando erra ele ontem por exemplo depois de que errou os jogadores foram reclamar e tudo que exa tomou cartão amarelo terceiro dele está fora do jogo contra o esporte Marinho departamento médio fora do jogo contra o esporte goleiro Fernando Miguel parece que a panturrilha abriu só o exame vai dizer mais detalhadamente mas provavelmente está fora do jogo contra o esporte então o elenco vai se reduzindo por cartões por contusões e precisa muito dessa peça de reposição então é isso agora é esporte na próxima quarta-feira à noite no estádio Manoel Barradas jogo às 19h30 e torcer para conseguir esses três pontos que vão fazer muita diferença lá na frente quando chegarmos à 38ª rodada é isso aí galera volta amanhã se Deus quiser um abraço para você torcedor rubro negro esperança sempre desistir jamais grande abraço não são liga e a 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 Legenda Adriana Zanotto